meninas estou aqui na bejúlia que fica na rodrigues dos santos 673 no voltier prêmio gente na ala das bancas estrando aqui logo vocês vão localizar essa banca é uma moda bem moderna com muita informação gente a banca trabalha com linho visco linho e o preço é super em conta e olha só que legal vai até o tamanho extra g quanto é que está saindo esse daqui 50 atacado esse vai até o extra g também até o extra é linho né o visco linho olha só gente que peça bonita que vai te levar do trabalho ao lazer eu sou apaixonada por essa banca porque tem muita informação de moda carreira de botão cintinho e esse listradinho 50 reais gente olha só linho natural 50 reais até o extra g também até o extra e olha só tem uma carreira de botões que eu já falei pra vocês que alonga visualmente a sua silhueta olha só que linda a saia a saia linho a saia bengalini bengalini quanto está saindo 35 35 gente ela é longa né depois da midi olha que saia linda de bengalini tem um cintinho olha só olha a fivela 35 reais até o extra g 35 gente ao mesmo preço qualquer tamanho atacado e varejo olha isso vocês sabem que o bengalini é um tecido que tem muita elasticidade né então ele vai dar uma boa esticada olha que linda e tem outras cores olha só cores invernais ó terra tem o mostarda preto caramelo então são cores que dá pra fazer composição bem legal vou pedir pra abrir esse esse é o vestido né olha essa saia aqui gente é 35 40 porque você sabe né o linho é um tecido sofisticado então ele acaba saindo um pouquinho mais caro ó fez a composição com a blusinha a blusinha vocês também vendem quanto tá 20 reais linho com elas estão gente essa banca é perfeita sacoleiras varejo de plantão olha só olha essa saia gente que coisa mais linda 40 reais olha isso listrado essa saia já é da coleção nova viu gente já é coleção de verão a gente vê até pelas cores olha que lindo essa composição do rosa com mostarda ficou perfeito venha conferir essa banca no térreo tá do valtier prêmio vou mostrar as outras peças pra vocês gente saia longa 40 reais olha aqui olha os tamanhos olha os precinhos pra vocês verem ó ninho fez a composição com croppedzinho o cropped tá quanto 15 reais o cropped tá vamos mostrar a saia pra vocês é uma longa olha só de linho sintético linho sintético gente o tecido é muito bom bem sofisticado essa que ela tá me mostrando olha é um tamanho gg olha que grande esse gg olha a cintura dela muito bonita essa saia se vocês verem na banca falam que viram no canal do divando no braço gente essa daqui é um tamanho m tamanho m bom mesmo é o m linho com elastano então ela dá uma boa esticada também olha que linda essa cor pra você fazer uma composição com uma peça preta uma peça pink vai ficar um look super estiloso e elegante e olha as cores que tem olha isso ó gente olha a quantidade de saia e cores que vocês vão encontrar nesta banca ó saia midi no linho já vou mostrar de novo banca 415 olha só olha esse vestido quanto é que tá esse é um conjunto é um vestido mesmo 50 reais esse é um neoprene neoprene né é olha só que lindo esse vai até o extra g não gente até o extra g vamos lá ver outra estampa já é coleção de verão olha essa que ela tá me mostrando é um e ele estica dá uma boa esticada tem um babadinho embaixo muito linda essa peça verão chegando gente venham conferir vestido bengalini 50 reais olha a cor desse vestido gente de manguinha de botão bem bonito olha verifiquei no instagram olha tô até mostrando aqui pra vocês ó vestido longo 50 reais ó tem muita coisa nessa banca vamos conhecer aqui ó vamos ver aqui ó ó vamos chegar mais pertinho pra gente ver tá bem costuradinho já falei pra vocês né verifiquei o acabamento a qualidade do tecido tudo isso faz um diferencial na peça e no seu look olha que lindo este vestido gente 50 reais gente olha esse vestido linho com elastano tá ó ele é regata esse que tá no maniquim é um tamanho p tá saindo 60 reais mas tem outras peças que vocês a veste até os 50 esse daqui viu gente então dá pra usar com sandalinha olha que lindo verão chegando uma peça bem bonita né olha só como estica gente bacana né olha todas as cores aqui gente o legal dessa banca ó só aceita cartão débito crédito tem um acréscimo zinho se você for pagar né com cartão de crédito gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal fique com deus deixa sua curtida beijos obrigada